Olha pra mim nesse dia, eu tenho algo de Deus pra falar pra você. Deus, ele sempre mostra uma saída para os seus filhos. Deus, ele sempre envia um socorro. Quando nós chegamos no nosso limite, parece que é o fim da estrada. Parece que as coisas deu tudo errado. Parece que não aconteceu, parece que o sonho parou. Deus, ele chega com resposta. Deus, ele envia resposta. Resposta, Deus falava assim pra mim falar pra você, não temas. Porque tem pessoa que vai até você, que vai ao teu encontro. E vai assumir o compromisso de uma grande bênção nas tuas mãos. E vai tirar você da situação. E vai te dar uma saída. E vai alegrar o teu coração. Deus fala assim, você não está sozinho nessa estrada não. Muitos passaram, fizeram de conta que não te viu. Muitos passaram, fizeram de conta que não está te vendo. Muitos não se importaram com tua dor. Muitos se importaram com tua situação. Muitos não se importaram com o que está passando. Mas Deus fala assim pra você. Eu trabalho no coração de alguém. Eu trabalho no coração de uma pessoa. Eu trabalho no coração do homem. Eu trabalho no coração da mulher. E vai sim ao teu encontro. E vai sim até você. E vai sim entrar em contato. E vai sim assumir o compromisso de uma grande bênção. A porta que não ia se abrir. Se abriu. O sonho que parece que não ia acontecer a alguém. Vai sim te ajudar a ir nesse sonho. Eu ajo no céu e eu ajo na terra. Deus fala pra você. E eu movo as coisas na terra. Tudo é Deus que faz, queridos. Por mais que o não seja da terra. Deus tem um sino no céu. Por mais que o resultado da terra é o fim do limite. Deus tem algo grande ainda pra tua história. Levanta tua cabeça. Não chores mais. Não fique aí perdendo sono. Não fique aí chorando. Porque você tem um Deus. Eu vim aqui pra falar pra você. Que você tem um Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Por mais que nessa estrada as coisas acontecem. Nós parece que ficamos ali caídos na estrada. Porque nós somos seres humanos. Muitas vezes nós ficamos ali feridos na estrada. Muitas vezes nós ficamos ali machucados. Na estrada. Ficamos ali rejeitados na estrada. Ficamos ali frustrados. Mas logo Deus fala assim. A gente tá chegando uma notícia. Logo tá chegando um socorro. Usar as feridas. Alguém vai assumir um compromisso. De entregar uma grande bênção. Alguém vai assumir um compromisso de uma grande bênção. Uma pessoa está passando por aí. Tem pessoa se decidindo. Tem pessoa tomando decisão. Vai passar nessa estrada. Aonde teve ferimento. Aonde teve frustração. Onde teve notícia de doença. Onde teve notícia de dívidas. Onde teve notícia de decepção. Tá passando alguém. E a notícia vai ser de uma grande bênção. Queridos. A Bíblia fala que um homem estava a caminho de uma viagem. Mas ele teve várias decepções. Ele foi assaltado. Foi machucado. Foi ferido. E a Bíblia fala que muitos que pareciam ser de Deus passavam. E não chegavam nem perto. Passavam de passo largo. Porque não queria se envolver com a situação dele. Não queria se envolver com as feridas dele. Não queria se envolver com a frustração dele. Não queria se envolver com os machucados dele. Mas a Bíblia fala que uma pessoa passou e quis se envolver. E quis assumir um compromisso. O bom samaritano. Quando ele passou, ele viu que era um ferido. A Bíblia fala que ele parou. E ele assumiu ali. Ele começou a cuidar das feridas. O que te feriu lá atrás. Tem coisa boa chegando para tratar essas feridas. Tem novidade boa chegando para assumir um compromisso. Tem sim alguém abrindo uma porta para assumir esse compromisso. Tem sim alguém pegando esse resultado de exame. Dizendo não vai dar mais essa enfermidade. Tem sim alguém pegando esse compromisso nesse casamento. Dizendo agora vai dar certo. Tem sim alguém assumindo esse compromisso aí. Na tua espiritual, no teu ministério. A Bíblia fala o que aquele homem falou. Eu vou curar tuas feridas. Eu vou agora derramar aqui. Algo que vai já melhorar essas feridas. Que forte. E a Bíblia fala que ele levou ele para um lugar. E falou para alguém que estava ali naquela estalagem. Falou, cuida bem dele. Eu vou te dar agora um pouco de dinheiro. E eu vou viajar. Mas quando eu voltar, o que você gastou com ele. Eu assumo e eu vou pagar. Isso é o nosso Deus. Isso vai acontecer na tua história. Levanta tua cabeça. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que tocou no coração daquele homem. Para cuidar daquele que estava ferido na estrada. Caído. Assumiu o compromisso de tratar ele. E ainda assumiu tudo que foi gastado com ele ali. Esse é o nosso Deus. Queridos. A Bíblia fala que ele foi bem cuidado ali. Alguém assumiu todos os gastos. Alguém assumiu tudo que ia acontecer. Deus fala assim. Alguém vai assumir a tua história. Alguém vai assumir aí a tua situação. Alguém vai entrar junto com você nessa luta. Alguém vai pegar junto nas tuas mãos. Alguém vai entrar aí. Alguém vai tomar uma decisão nessa família. E vai dizer. Nós vamos lutar agora por esse casamento. Nós vamos lutar agora por sua vida financeira. Nós vamos lutar agora por esse ministério. Nome de Jesus Cristo. E vai dar certo. Deus está falando com alguém. Eu quero ler para você. E nós vamos orar. E você vai crer. Creia queridos. Creia. Deus pode todas as coisas. Creia queridos. Essa empresa vai sim. Esses funcionários vão te ajudar aí. Creia sim. Essa porta vai se abrir. Creia sim. Esse ministério vão pegar junto com você. Creia esse casamento. Essa família vai dar certo. Creia. Eu quero ler para você que está em Lucas 10. Nós vamos ler no 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Deitando-lhe azeite e vinhos. Então, pondo sob a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem. E cuidou dele. E partindo, outro dia tirou dois dinheiros. E deu ao hospedeiro. E disse. Cuida dele. E tudo que lhe mais gastar. Eu te pagarei quando voltar. Forte. Fazem com tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Eu entrego cada pessoa que entrou aqui. Em nome de Jesus. Pai querido. Coloca alguém. Deus. Toca no coração de alguém. Toca no coração daquela pessoa. Porque o Senhor falava. Que tem pessoa que vai. Que vai sim. Assume um compromisso de uma grande bênção. Nas mãos dessa pessoa. Que vai sim. Trazer uma nova história. Que vai sim. Mudar a situação. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Fala eu creio. Coloca os comentários. Eu creio. Que Deus já está trabalhando ao meu favor. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Aperte as notificações. Na opção todos. Deus abençoe vocês.